Coloquei aqui para vocês me ajudarem a completar para a gente desenvolver. 1. Para compreendermos a lógica da gramática, precisamos saber que o primeiro passo é dominar o estudo de quê? Fala para mim, pessoal. Conseguem preencher aí a nossa lacuna? É o estudo da morfologia, identificação de classes gramaticais. Pois, veja só, morfologia, pois os próximos passos necessariamente dependerão dessa base. Essa é a nossa base, perfeito? Agora vocês vão me falar, a gente já vai desenvolver para seguir a sequência lógica. Conseguem me falar quais são as 10 classes gramaticais? Eu vou até deixar em espera, tudo bem? Eu vou agora para a próxima lacuna, daqui a pouco eu volto para essa lacuna 2 para a gente preencher. Mas há 3. Devemos saber que existem 10 classes gramaticais, perfeito? Que é a nossa base. Mas há 2 que sempre, só, a vida toda, todinha, servirão como ponto de apoio, porque são classes nucleares. Vocês conseguem me falar quais são as classes nucleares? É isso mesmo? Muito bem. Eu vou passar para cá rapidão. Olha só, pessoal. Olha o que eu disse. Eu falei, ó, morfologia é como se fosse a nossa carteira de identidade, quem você é. A sintaxe é como se fosse a nossa carteira de trabalho, o que você faz. Então, quem você é e o que você faz. Aí, o que a gente vai imaginar nessa parte de morfologia é, dessas 10 classes gramaticais, vamos imaginar que essas classes gramaticais sejam 10 pessoas trabalhando em uma empresa. Tem de ter um chefe, tem de ter alguém para comandar. Que foi o que eu coloquei na frase anterior. Duas serão nucleares. E o nosso ponto de apoio eternamente qual é? Me conta. Exatamente, eu sei que você já sabe. O nosso ponto de apoio eternamente é o verbo. E a segunda classe gramatical, que é muito, 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 deixa eu até colocar aqui, mudar aqui a ordem. Então, o primeiro é o verbo. E a segunda, que também é muito, muito, muito importante, é o substantivo. Perfeito? Perfeito? Então, verbo e substantivo. Joia! Mas, se são 10 classes gramaticais e duas servem como ponto de apoio, então isso quer dizer que as outras classes fazem o quê? Antes de eu falar o que as outras classes fazem, eu quero que a gente entenda que tudo se relaciona. Não existe nenhuma palavra solta. Uma palavra vai estar sempre conectada à outra. Se vocês observarem, acompanhem meu pensamento. A gente consegue se comunicar o dia todo, todinho, utilizando só verbo e substantivo. Eu posso falar pra vocês. Tomei água, comprei café, comi bolo, dirigi carro, assisti filme. Observem que eu consigo me comunicar o dia todo, utilizando apenas o verbo e o substantivo. Mas, normalmente, não é assim que a gente faz. A gente vai acrescentando informações ao nosso discurso. E vamos colocando palavras que modificam o sentido do substantivo e palavras que modificam o sentido do verbo. Beleza? Então, o substantivo é um eixo. E há quatro classes gramaticais que acompanham o substantivo. Vocês conseguem me falar? Nós vamos ter. Quem é que acompanha o substantivo? Isso mesmo. O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Se você me falar que aquela palavra é um adjetivo, você vai ter de me provar, encontrando um substantivo. Beleza? E aí, eu vou falar de novo o que eu acabei de comentar. Olha pra cá, olha pra cá. Artigo, adjetivo, pronome e numeral se relacionam com o substantivo e são fiéis ao substantivo. E aparecem conectadas ao substantivo para modificar-lhe o sentido. Não é que o substantivo precisa. Lembra que eu acabei de falar que eu consigo me comunicar utilizando só verbo e substantivo? Pronto. Mas eu coloco essas novas classes para modificar a ideia. Da mesma forma que artigo, adjetivo, pronome e numeral modificam a ideia do substantivo, que é a matéria, nós vamos ter também uma classe gramatical que modifica o verbo. Qual é a classe gramatical que modifica o verbo? Me conta. Classe gramatical que modifica o verbo é o adverbio. Perfeito? Então, pronto. O nosso eixo, o nosso núcleo, substantivo e verbo e há palavras que se conectam. Aí, volta pra mim, volta pra mim. O substantivo, ele vai ficar no masculino, feminino, singular, plural. Então, o substantivo é uma palavra variável ou invariável? Variável. Preste atenção, preste atenção. Logo, todo mundo que está conectado ao substantivo também é variável. Então, se eu tenho o comando, que é o substantivo, ficando, eu vou repetir, no masculino, feminino, singular, plural, então, todo mundo que está ligado a ele também se ajusta. E o adverbio, eu sei que todo mundo lembra, o adverbio é invariável. Perfeito? Então, substantivo comanda e todo mundo se ajusta. E o adverbio é invariável. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar algumas estruturas e nós vamos agora aplicar esse conhecimento. Alguns alunos me acompanharam no sábado passado no workshop de morfologia. A gente tem aí mais de 100 alunos nessa turma de workshop de morfologia. Foi uma aula ao vivo pelo MIT. Nós ficamos ali de duas da tarde até quase seis, entendendo esse funcionamento, aplicando. E aí, percebendo que não é decorar. Gramática nunca na vida foi decorar. Beleza? Nunca, não sei por que a humanidade acha que é decorar. Nunca na vida. Perfeito? Então, vamos voltar pra cá. Antes de continuar, só me fala se o que está sendo explicado até agora está ficando claro pra todo mundo. Eu vou sintetizar. Morfologia, carteira de identidade. Qual é a classe? Dessas dez classes gramaticais, imaginei dez classes como sendo dez pessoas trabalhando em uma empresa. Tem de ter um chefe. Quem é o chefe? O verbo. É o nosso ponto de apoio. Qual é o nosso segundo chefe? O substantivo. Aí eu terei subordinados do substantivo e um subordinado do verbo, que é o advérbio. Se você me fala, professora, eu acho que português é difícil, eu não sei nem por onde começar. Agora você já sabe. Primeiro passo. Sabe o que eu falo o tempo todo pros alunos? Seguindo assim, um passo a passo bem detalhado. Primeiro passo, pessoal. Óbvio, óbvio. Leia até o ponto final. Professora, mas que bobagem. Por que você está dizendo isso? Porque eu vejo o tempo todo o aluno achando que vai ganhar tempo lendo pela metade e perde a questão. Então, primeira recomendação. Leia até o ponto final. Depois você vai avaliar quem é que está ligado a quem. Na verdade, até antes de avaliar quem é que está ligado a quem, eu aconselho que você marque verbo e marque substantivo. Porque as palavras ou vão se relacionar com o verbo ou vão se relacionar com o substantivo. Perfeito? Então, ó, tá claro, claro, claríssimo, muito claro. Perfeito, então. Então, vou seguir aqui o nosso fluxo. Aí, olha só. Coloquei aqui só pra gente ir completando. Vamos completar essa três. Devemos saber que existem dez classes gramaticais, mas há duas que sempre servirão como ponto de apoio. Quais são essas duas nucleares que servem como ponto de apoio? Primeiro, o verbo. E segundo, o substantivo. No final da live, eu vou salvar esse material aqui pra mandar pra vocês com essas anotações, tá bom? Peraí que eu tô me olhando o bico. Joia. Quatro. A classe que, em regra, se conecta ao verbo é quem? Me fala quem é que a gente acabou de entender que vai se conectar ao verbo pra poder modificar ali o sentido. Isso mesmo. É quem? É o advérbio. E cinco, as classes que se conectam ao substantivo são quais? Fala pra mim, só pra gente repetir, pra fazer lavagem cerebral. Isso mesmo. A gente tem artigo, nós temos adjetivo, pronome e numeral. Beleza? Então, artigo, adjetivo, pronome e numeral. Agora, é muito importante saber, gente, isso é bem importante, que o artigo, o adjetivo, o pronome e numeral não existem por si só, porque eles sempre vão estar vinculados a quem? Ao nome, conectados ao substantivo, pra poder acompanhar ou pra poder substituir. Agora, a última pra gente completar, e eu sei que você sabe, as classes conectadas a quem que são variáveis? Fala pra mim. As classes conectadas ao substantivo são variáveis. E o advérbio, informação muito, muito importante, o advérbio é invariável. Beleza? O advérbio não vai ficar no masculino, feminino, singular, plural, nada disso. O advérbio é invariável. Maravilha!